Olá, amigos e amigas do meio arquidófilo, bem-vindos novamente ao canal, hoje falaremos de uma pleurotalidina, a Ciantera Ramosa, Barbosa Rodrigues, 1881, Fábio de Barros, 2003, subgênus a Ciantera, seção Brachstach, Lindgren, 1859, trata-se de uma pequena orquídea epífata que tem como seus domínios fitogeográficos da Mata Atlântica e o Cerrado, dos estados do Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, aparecendo em altitudes que variam de 800 a 1.400 metros do nível do mar. É uma planta de crescimento rastejante, que possui pecíulos que medem 1 centímetro de altura, distanciados 0.5 centímetros um dos outros. Cada pecíulo sustenta uma única folha, oblongo lanceolada e pontuda, que possui uma quilha central bem pronunciada. Cada folha sustenta de uma ou duas flores, com em média 0.5 centímetros de diâmetro cada. As flores, como na maioria das pleurotelidênias, não possui uma época bem definida para florescer, podendo surgir flores em qualquer época do ano, mas tendo o verão e o outono como pico. A flor possui sépula dorsal oblongo lanceolada, de um colorido amarelado, com listras de colorido vinho avermelhadas. As sépulas laterais, oblongo lanceoladas, são unidas em mais de dois terços do seu tamanho e possui um colorido vinho avermelhado. As pétalas são bem pequenas, lineares, levemente encrespadas nas pontas e possui um colorido branco translúcido, com algumas matizes de cor vinho. O labelo, línguiforme e levemente rugoso, é de um colorido vinho intenso, brilhante, e possui bordas levemente serrilhadas. Se trata de uma micro-orquídea linda, que possui um colorido espetacular, que enche os olhos. É uma planta de cultivo relativamente simples, em um pedaço de madeira, mantida em um local com em média 45% de luminosidade, e não tolera regas excessivas. Espero que tenham apreciado esta belíssima micro-orquídea, de singular beleza, e aguardo cada um de vocês em um próximo vídeo. Abraços a todos! Abraços a todos!